Na tarde de ontem, mais uma vez, policiais militares flagraram ligações irregulares de energia elétrica na invasão localizada no final da rua 450, no bairro Morretes. A ação ocorreu no início da tarde e contou com a participação de equipes da Polícia Militar e da Selesc, que estiveram no local para executar a retirada dos cabos clandestinos. Os cabos foram encontrados sem qualquer tipo de isolamento e dispostos no solo, o que representa um risco evidente. A região é frequentada por diversas crianças que brincam no local, aumentando o perigo de acidentes como eletrooculsão ou incêndios. Para tratar dessa questão, foi realizada uma reunião na tarde de ontem, na sede do 31º Batalhão de Polícia Militar. O encontro contou com a presença da Polícia Militar, Fundo de Apoio à Agricultura e à Comunidade de Itapema, Defesa Civil, Guarda Municipal e outros órgãos municipais. O objetivo foi discutir medidas e estratégias para enfrentar o desafio das invasões e ligações clandestinas de energia que têm ocorrido no município.